A recuperação das siamesas Eloá e Valentina, separadas no mês de janeiro, surpreende a família e até os médicos. Elas ainda fazem curativos no hospital da criança e do adolescente duas vezes por semana. Mas a rotina delas é quase a mesma de qualquer criança. A Eloá já está andando sozinha e se piscar, meu amigo, ela vai embora. Cheia de saúde e energia, a pequena de três anos vai para um lado, vai para o outro, empurra a irmã Valentina e faz até às vezes de repórter. A Valentina, por enquanto, está com a ajuda da cadeira de rodas, mas já faz algumas estripulias. Dá para ver pelo galo na testa, coisa de criança. E ver elas assim é uma alegria para os pais. É uma felicidade imensa, né? Ver agora que o pior já passou, tudo já passou e agora é só felicidade. Especialmente para o aniversariante do dia. O pai das meninas, o Fernando, completa 29 anos nessa quarta-feira. Um presentão com sabor especial. Hoje elas estão com a gente aí. Não existe presente, a não ser Deus, né? Primeiramente, de preparar essa data maravilhosa de elas estarem em casa. E eu também estou fazendo aí um aniversário maravilhoso com elas em casa, andando, felizes. Vem dar uma quedinha de leve aí, né? Normal, nada que criança não seja sapeca. Mas é um presente que a gente não tem explicação, né? Mesmo com a alta médica, a rotina delas no hospital da criança e do adolescente continua. Foi uma cirurgia muito complexa, né? E a parte da cicatrização, ainda mais em criança que tem uma pele mais fina, tem pouco tecido gorduroso. Então a gente não pode definir em quanto tempo isso irá acontecer. Mas uma coisa eu posso falar, que já está numa fase final de recuperação, né? Uma fase final de cicatrização. O Rogério foi um dos 50 profissionais que acompanharam a separação das gêmeas no dia 11 de janeiro. Valentina e Eloá eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia e compartilhavam fígado, genitálias e intestinos delgado e grosso. Foram 15 horas de procedimento. A sensação de hoje é de dever cumprido. Você hoje observa brincando, tendo uma vida normal, né? Tendo um convívio social, podendo andar, podendo brincar, podendo fazer arte. É extremamente gratificante. Pra não dizer assim, emocionante, né? As gêmeas são naturais de Guararema, cidade no interior de São Paulo. Quando começaram os acompanhamentos médicos, eles se mudaram pra Morrinhos, onde moram até hoje e pretendem ficar. Então a cidade nossa hoje, no interior de São Paulo, é mais a passeio mesmo, né? Que o tratamento não tem ainda o tempo correto, o dia determinado, não tem ainda, né? Então a gente mora em Morrinhos e vamos ficar em Morrinhos até quando Deus preparar a vida pra gente aí. Esse ano, o aniversário do papai e o dia das mães chegaram com mais alegria. Não tem como não comemorar, né? Tem que cortar o bolinho, tem que brincar mesmo com elas, né? Comemorar de hoje, né? E sempre, né? A gente lutou bastante, não foi fácil, não desejo pra ninguém o que a gente passou. Mas aqui só de ter realizado aqui e tá tudo bem, pra mim é o melhor presente na minha vida.